Seja bem-vindo ao consultório do Dr. Stênio Yamamoto, dentista de 46 anos que está de malas prontas rumo a Pequim. Ele não vai tratar dos dentes dos atletas não, ele vai competir no tiro esportivo. Pistola de ar e pistola livre. A pistola de ar é chumbinho, é aquele de parte de diversões. E a outra pistola livre é calibre 22, essa é a 50 metros. Falta pouco tempo para o início da Olimpíada na China. O Dr. Stênio sabe disso. E sabe também que ainda precisa treinar bastante, seja onde for, até mesmo no consultório. Eu fico simulando como se eu estivesse numa competição ou treinando o tiro real. Só que eu faço só o movimento de levantar o braço, de fazer o procedimento do disparo, avisada no alvo. E essa resistência muscular, respiração, o acionamento. Para se ter uma boa precisão no tiro, o Dr. Stênio conta com um grande aliado, o espelho. Como eu não tenho 10 metros, eu faço um jogo de espelhos. Há mais ou menos 5 metros eu deixo o espelho e fico olhando o alvo. Vai simular mais ou menos uma distância de 9 metros. Tranquilidade, concentração e paciência. São segredos para se dar bem no tiro esportivo. Claro, além da precisão na hora de apertar o gatilho. Com a arma na mão, Stênio Yamamoto já mostrou que é bom. Só que ele também ganha vida de uma outra forma. Este som, esta maquininha, muita gente tem pavor. Isso faz parte do dia a dia do Dr. Stênio, que tira proveito da habilidade de cuidar dos dentes na hora de atirar. Ser dentista auxilia nessa habilidade motora fina, esse ajuste fino da coordenação motora, que é o acionamento. Numa prova de 1 hora e 45 ou 2 horas, essa posição estática também, a minha profissão também ajuda. O bom atirador tem que ser bom de mira. Acertar o alvo é o objetivo. Olhando assim, parece difícil. Mas para aqueles que têm experiência no ramo, é bem mais fácil. A pontaria é feita abaixo, na parte branca do alvo. E ali você faz a clicagem para que o tiro vá no centro. O último segredo do sucesso de Stênio e Yamamoto é a criatividade. Afinal, transformar um pequeno consultório em um local de treino do tiro esportivo, ainda mais pensando na Olimpíada, é algo que merece elogios. Assim como a paciência dos pacientes. Não é, doutor? Vou fazer um agradecimento aqui, em particular, para os meus pacientes, que são pacientes, porque esse ano eu tenho viajado muito e eles acabam ficando sem a minha assistência aqui.